o pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem aqui é o idomi silva da criações silva bastante tempo sem gravar vídeo hoje a gente vai fazer aqui uma colheita de amora e ver se a gente consegue fazer uma torta ou um mousse de amora minha esposa já foi pra lhe pede amora só como é que tá grama só mostrar pra vocês um pouquinho de como tá grama e mostrar um pouquinho aqui pra vocês tem uma ralada aqui pessoal tava mexendo ali na fazendo as baia ali depois vou estar gravando um vídeo pra vocês das boias pessoal como é que tá grama está ficando bem verdinha alguns lugares delas aqui mostrar mais aqui ó como é que ela tá aqui aqui ela fica mais mais verde aqui ó tá bem grande aí querendo subir para a parede aqui para o murizinho bem grande vamos lá passando pra vocês fazer um pouquinho aqui ó olha só como é que fica então pede moringa já tá dando as as baixezinha né bem grande já a gente queria ele aqui implantado no na lata tava pensando em plantar ele no chão a gente tem que ver um lugar não sei que tamanho que fica o pé de moringa mas esse aqui é nosso pezinho de moringa ele aqui já tem um pezinho de rosa do deserto é bem 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 linda mesmo até foto lá no nosso instagram nela né eu vou tá tirando a foto também do pé de moringa e tá postando lá no instagram aí aqui tem capim santo né a gente faz um chá tem esposa plantou dois capim santo aqui tá bem bem lindo mesmo bonito mesmo tá mostrando pra vocês ali a gente colhendo ali a as amoras e aí pessoal o pezinho de amor ao tanto que já minha esposa já pegou já aqui ó aqui ó tem muita 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 mora mesmo esse pé aqui é um pé grande na verdade tem dois pés aqui de amor aqui a nossa não tem uma barulhenta ali é daquelas na mora grande lembra o danos a gente vai colher aqui pessoal a pessoa interna de colher aqui a gente volta e o que a gente vai decidir que a gente vai fazer se a gente vai fazer a torta ou se a gente vai fazer a mousse vai ser vai ser a sobremesa que a gente vai fazer olha o tanto que já tem e o sol como é que tá o sol o tempo tá nublado mas tem sol hoje cedo tava bem bem nublado mesmo tava sem sol esse que tava até querendo chover e ali tá e ali tá as pantainhas e pessoal o tamanho dessas dessas amor aqui essas olha o tamanho enorme mesmo aí é que tem dois pés pessoal tem esse pé aqui e tem esse pé aqui dois pés esse daqui essas galhas aqui elas não tão madurando ainda e elas são daquelas pequenininhas se vocês observarem olha dá um som pra vocês a diferença é focar aí ó tá vendo elas são das pequenininhas na verdade tem madura mas elas são pequenas esse pé aqui é o pé das grandonas tem muita, muita, muita vezes olha o tanto aqui em cima estão vendo vai dar pra gente tirar bastante delas vai colher aqui muito aí ali tá meu filho e minha esposa ali do outro lado colhendo vamos colher aqui quem gosta são os passarinhos aqui tem muito passarinho silvestre né tem sabiá tem joão de barro tem canário da terra hoje mesmo cedo tinha um casalzinho de canário da terra ali na nossa na nossa área e eles ficam à vontade aqui tem até umas bicadas aqui vou mostrar aqui pra vocês essa aqui tá bicada tá vendo é dos passarinhos os passarinhos come muito aqui vou pegar aqui só e você que é novo no canal já vai se inscrevendo ativando o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos do canal fiquei uns uns períodos aí sem gravar vídeo mas é por causa da correria do dia a dia mas a gente não para não de vez em quando a gente posta um videozinho de atualização a gente mesmo estava mexendo ali nas baia a gente já fez quatro baia vou estar mostrando pra vocês o resultado como é que está show depois a gente vai pintar as baia tudinho com as cores do nosso canal da logo marca do nosso canal e a gente está pensando em pintar ou de vermelho e amarelo ou de vermelho e branco a gente ainda não decidiu ainda mas a gente vai pintar e vai ficar show de bola eu vou dar uma pausa aqui pra gente terminar de colher tudinho aqui esse pé de amora é enorme eu estou gravando pra vocês o tamanho dele olha só olha só o tamanho desse pé de amora aqui é um e esse daqui é o outro que eu mostrei pra vocês mas é enorme é um paisagem muito lindo aqui então eu vou dar uma pausa aqui e daqui a pouquinho quando a gente terminar de a gente terminar de colher e a gente volta aí beleza fala pessoal já está tudo pronto aqui pra gente fazer o mousse a gente colheu bastante amora e minha esposa agora vai estar explicando pra vocês como é que a gente vai fazer esse mousse então esse mousse ele vai de ingredientes uma lata de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite uma xícara de amora e uma gelatina de morango dissolvida aqui em uma xícara de água quente essa é a parte do mousse depois eu vou ensinar a fazer a calda então esse aqui é muito simples a gente vai colocar tudo no liquidificador que eu estou colocando primeiro o creme de leite condensado vai ficar bem gostoso esse esse mousse viu eu não recomendo não mas eu creio que vai ficar só o aqui tirei aqui a espátula agora vou adicionar os cremes de leite duas caixinhas de creme de leite a gelatina dissolvida em água quente gelatina de morango pode ser de uva e uma xícara de amoras adiciono tudo aqui no liquidificador a gente vai bater pra fazer uma mistura homogênea já bati uma mistura bem homogênea vou colocar num refratário aqui de vidro a gente vai colocar pra gelar por no mínimo duas horas pra ele ficar bem consistente a gente vai colocar pra gelar e aí enquanto isso a gente vai fazer uma calda pra colocar por cima então a gente já já fez ali o mousse colocou na frizz pra poder gelar e agora a gente vai estar ensinando vocês a fazer a calda a gente não minha esposa vai estar ensinando vocês a fazer a calda pra poder jogar em cima do mousse a calda é bem simples a gente vai utilizar então uma xícara de açúcar e uma xícara de amoro a gente vai colocar aqui na panela a amoro ela solta bastante água então a gente vai ficar mexendo de vez em quando e a água da amora vai misturar com açúcar e vai cozinhar e vai formar uma calda então a gente vai mexendo e aí ela vai depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar essa daqui bom pessoal já se passaram já duas horas já o mousse já tá durinho a calda já tá pronta e agora a gente vai colocar a calda em cima do mousse e levar a frisa na geladeira a geladeira né a calda ficou nessa consistência ela não ficou muito líquida mas também não muito grossa e agora a gente vai colocar aqui por cima do mousse com cuidado e a gente espalha bem e aí Vamos lá. Pronto pessoal, a gente colocou aqui a calda, não colocou muito, senão o mousse fica mole. Então a gente vai levar na geladeira de novo. E é isso aí galera, daqui a pouco eu vou experimentar amanhã e vou falar pra vocês se ficou bom ou não. Então você que é novo no canal já vai se inscrevendo, ativando o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos do canal. Um abraço forte e até a próxima, tchau! 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 Tchau!